I remember follow if we are a good time In the game it is play our love and time Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Aê, aê! Que saco! Uou! 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 É isso aí! Aê! 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 Eu posso não ser bom como os outros, mas agora eu já te matei Sinceramente, né, truta, foi assim que eu falei Porque tipo aqui na frente eu cheguei Só que o meu esforço já vale mais que o relaxo de quem se chama de rei E aê, trutão, rimando o que eu faço? Por isso que eu te mato e eu tiro o seu espaço Mano, pode até subir no bonde Que você responde o que você quiser Só que a sua resposta não responde E aê, mano, rimando, não vai ter resposta Porque você não pensa rimando, agora nem encosta Por isso que eu te mato É isso aí Aê! A minha resposta não responde Você vai pra onde? Resposta não responde A sua burrice te corresponde Aê! Decidi rei Esse que é o versado Eu já vou comprovar que você está enganado Porque é o século XXI Esse que é o ditado Alguns querem ser rei Eu quero ser respeitado Aê! Enquanto assim, meu mano Sabe o que eu já faço se é freguês Rimu que é de lei Meu mano, eu te matei Hoje eu sou o bobo da corte Que envenena o rei Aê! Você disse até de bom Você sabe que é verdade O Nando é bom Bril Porque como MC eu tenho mil e uma utilidade Nossa! Memo, família Aê! Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do KLC faz muito barulho Uuuu! Quem gostou das rimas do KLC faz muito barulho Uuuu! Vocês dando Jurado 3, 2, 1 Não dá uma zero Terminou com essa mil e uma utilidade Será que chama grito também? Aê rapaziada, aê! Requisitual mesmo Aê! Uuuu! 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 Aê! Não pode ter panela na Masterchef É só na Band O que vocês querem ver SANGUE! Não pode ter panela na Masterchef É só na Band O que vocês querem ver SANGUE! Aê! Tinha dito até de bombril Sabe mano, de você dá pena Porque cê sabe né mano Que eu chego rimando aqui sem problema Completo até em cinema rimando Cê sabe que eu vou no esquema Seu rap não tem sinal Sem se não pôr bombril na ponta da antena Aê! Tipo antena Mano, sabe que dá pena Você é moza, é polvinho No caso, tudo eu te chamo até de Datena Porque meu mano, de Datena Sabe mano, eu sou sagaz Suas ideias não corram Nem se você fosse da Atenaiz Aê! Tipo com a Atenaiz Mano, cê sabe cê é cuzão Te bato até no crânio com o meu bastão Mata ele! Mata! Aê! Aê! Legal! Aê! Aê! Família, acerto por ordem de rima Vamo no rápido Quem gostou das rimas do Nando faz muito barulho Ooooo! Quem gostou das rimas do KLC faz muito barulho Ooooo! Aê! Jurados! 3, 2, 1 Nando, próxima fase família Tchau! Tchau!